Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, de mais nada, peço que vocês comentem aqui quem é o seu líder preferido, quem é o seu participante preferido para essa liderança aí dessa prova de resistência e também para ser o campeão do BBB 2019, hein? Quem é o seu number one, o número um da sua preferência? Aqui, galera, então comenta aqui e vamos falar de prova de resistência. Nós colocamos aqui, 7 horas da manhã, um vídeo falando sobre a prova de resistência Fiat Toro, tá certo, galera? E nessa reta final, indiscutivelmente, o pessoal quer mais do que nunca se segurar dentro do programa e levar essa liderança, né? Olha, eu ficaria ali uns 5 dias, só que não, acho que não daria não, mas eu ficaria o tempo que fosse possível. E vocês, quanto tempo ficariam, hein? 1 hora, 2, 10 horas, 3 dias? Comenta aí também, será bastante divertido aí. Essas opiniões, tá certo, galera? Então vamos dizer aqui o que está rolando. Carolina foi a terceira participante a deixar a prova após 17 horas, é isso mesmo, 17 horas, que ela ficou ali firme e forte, parabéns, Carol. Um pouco antes dela sair, ela havia comentado que estava com dor na coluna e a Paula acabou aconselhando, vai no seu limite. A Carolina já tinha assumido aí que não aguentava mais ficar nessa disputa. A primeira a sair foi Rizia, ela ficou por 11 horas. A Ariane pediu para sair da competição e ela ficou aí com 14 horas dentro da prova. E restam agora Alan, Gabi e Paula para poderem disputar e também ganhar um carro Fiat Toro. Um carrão, hein? É, realmente, se eu ficaria 5 dias para ganhar essa liderança, eu vou ficar 10 aí por esse carro. Não, não, não. Também não. Exagero. De um lado, Paula está sozinha do lado direito, enquanto do outro lado, Alan e Gabi ficam do lado esquerdo. Lembra vocês que o público pode participar das enquetes através do site do G-Show e eles podem escolher entre água, ar, terra e fogo como desafio para os guerreiros que estão lá no Big Brother Brasil. E aí, galera, comenta aqui quem vocês querem. Repito, que ganha essa prova, deixe seu like para o vídeo, se inscreva no canal. Notícias dos famosos. B-B-B-2019 vem aqui no canal Hot Notícias.